Bota com a vida, bota com o tecundor, não tanto. Eu sou muito aluno porque eu sou atos de URI, mais conhecido como Goiaba. Treinamento, fazendo as vezes aqui, fiz o exame para Ponta Preta, 9 de dezembro, 2 mil, 12. Vamos lá, equipe do mestre Paulo Sérgio aqui no treinamento de sábado. Caraca de URI. É isso aí. É uma luta muito equilibrada, uma luta de detalhes, né, que o atos de URI agora começou a atacar mais, aproveitando o cansaço do professor Douglas, né, que ele atacou muito no momento. Cansou também agora com ele. O mestre já comando. Tongue ronk, tongue ronk, tongue ronk, tongue ronk, tongue ronk, tongue ronk. Opa, isso aí, que equilíbrio, é isso aí. Show, muito bom. Uma luta equilibradíssima, muitas técnicas. Bom, agora tá entrando agora, quem tá entrando agora é o vice-campeão das Américas, Fábio Michilim. É o novo apelido, é o novo codinômico que eu dei pra ele. Fábio Michilim. Homenagem ao grande mestre, quarto dan. Michilim, meu amigo, do passado. Vamos lá, quarto dan, agora vamos lá. É o vice-campeão das Américas, campeão agora, ganhou agora em São Paulo. Olha, show, é isso aí. Um a dois a um, dois a zero. É isso aí, Michaele, professor Michaele. É isso aí. Colocando em prática os treinamentos, treinamentos do dia a dia aqui, o vice-campeão das Américas, Fábio Michilim. Mais conhecido com Fábio. Opa, tongue, tongue ronk. O vice-campeão fez uma falta, a gente deve segurou, tudo bem, passou batido. Isso aí, eles têm um privilégio, está aqui. Olha, passou o Michaele e passou o Fábio Michilim. Uma luta equilibradíssima, que tem uma vantagem, uma pequena vantagem, porque eu sou o Fábio Michilim. Isso aí. Isso aí. Tom que ronk, tom que ronk. Tom que ronk. Tom que ronk. É isso aí. Então, a luta equilibradíssima, quem ganhou, está vendo? Porque está caindo à toa, está correndo da luta. É, mas... Perdeu mais um ponto, porque ele discutiu com o juiz. Isso acontece. É treinamento. Isso aí, olha. Deixou. É uma luta equilibradíssima. Vou dar o placar, porque pode deixar alguém triste. Então, acho. Isso aí, o mestre está mostrando uma realidade para ele. Boa linha.